Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com um vídeo diferente Estou gravando esse vídeo pelo meu celular, então eu não sei se a imagem vai ficar boa Ou se o áudio vai ficar bom, depois vocês me dizem aí E chegou um negócio aqui na minha casa, olha essa caixinha linda Que chegou aqui na minha casa Por que e o que tem dentro vocês vão saber agora Eu fiz aqui a compra de um negocinho bacana Que a minha amiga fez pra mim E quem já acompanha o canal sabe que eu tenho ali atrás, ó Aquele negocinho ali, ó, é um bárbaro, tá? Temos esses dois bonecos aqui que a minha amiga já fez Pra quem é antigo do canal, esse daqui é o rei bárbaro do Clash of Clans Pra quem não sabe, esse aqui sou eu, ó Bem igual, tá? Então vocês estão vendo aqui, esse aqui é o logo do canal que teve antigamente aí Faz um bom tempo que teve ele E aí eu estava aqui pensando com meus botões e falei Mano, ela podia fazer um negócio bacana pra mim Aí eu falei com ela, ela falou Mano, eu posso fazer pra você Eu falei, demorou, faz pra mim Ela foi e fez pra mim Então vamos abrir essa bagaça aqui agora pra vocês Mas galera, antes de eu abrir isso aqui Eu já quero pedir pra vocês deixarem o like E se inscreverem no canal se você é novo E eu também quero ver se alguém consegue acertar o que temos aqui dentro Então eu vou terminar de abrir aqui Enquanto isso, vocês deixam aí nos comentários O que vocês acham que é, galera Na moral, é fácil, não é difícil E eu vou dar uma dica É relacionado a Clash Então deixem aí nos comentários Que eu quero ver se vocês vão conseguir adivinhar Então estamos aqui com alguns dos baús do Clash Logicamente ela não conseguiu fazer alguns baús Exatamente da mesma cor Que nem esse daqui Esse verde aqui, ó Era o lendário Foi a cor mais perto que a gente conseguiu achar E esse daqui Que foi O baú super mágico Também foi a cor mais próxima que a gente conseguiu chegar Mas Em compensação O baú mágico E o baú gigante Ficou exatamente igual, mano Ficou muito Muito Foda, mano Na moral, velho E pra não ficar só nisso Eu vou mudar aqui a tela E a gente vai pro Clash Jogar e fazer um desafio do baú mágico Partiu lá, então Bom, galera Estamos aqui, então Como comentado com vocês Vamos fazer o baú do Vamos fazer o baú, não Vamos fazer o desafio do baú mágico Vocês viram Que eu tenho dois baús mágicos aqui E um baú gigante Que a gente vai deixar pra abrir depois Quando tiver a bruxa sombria Então a gente vai abrir um baú Um baú mágico aqui E vai Fazer um deck com as cartas que virem Ali E a gente testa no desafio Pra ver o que que rola A gente pode fazer um deck na zoeira Com um deck mais sério Vai depender das cartas que vierem Então vamos lá Partiu abrir aqui essa bagaceira 800 de ouro 15 arqueiras 18 esqueletos Gangue de goblins Espírito de gelo Golem de gelo Meu Deus A gente vai ganhar uma lendária, mano Mano, a gente vai ganhar uma lendária No bagulho que a gente tava abrindo Só pra zoar, velho Vocês tem noção do que que é isso? Meu Deus Meu Deus Na moral Bandida Meu Deus Meu Deus Mano, na moral Se esse vídeo bater 5 mil likes Quando lançar a bruxa Eu vou comprar gema Pra gente gemar a bruxa Mas tem que bater 5 mil likes, mano Não é fácil Mas também não é difícil Porque eu sei que vocês conseguem Então compartilha esse vídeo Porque está muito da hora E ajude a gente a bater 5 mil likes A gente bater 5 mil likes Lembrando que a gente vai fazer isso Então temos aqui Arqueira, esqueleto Deixa eu anotar aqui essa bagaça Peraí, galera Vou anotar aqui Eu já volto Bom, galera Então o deck ficou Esse aqui, ó Gangue de goblins Temos bandida Temos arqueira Temos espírito de gelo Temos golem de gelo Fúria O tronco E os esqueletos O deck de custo médio 2.1 Mano, se vai dar certo Eu não sei Bora abrir esse bagulho aqui E vamos jogar Para testar essa bagaça Sem mais enrolação O deck foi muito rápido, velho Eu ia colocar outra carta No lugar do tronco Mas eu acho que o deck Está muito rápido Vai dar bom esse bagulho aqui Vamos ver Não sei Não sei Posso estar enganado Vamos colocar o golem de gelo Aqui atrás Ok, gente Enrola um tronco aqui Deixa eu ver um negócio Eu acho que a gente consegue Fazer o que? A gente consegue fazer Isso aqui, ó Beleza, galera Chegamos na torre Ali na fúria E eu acho que a gente Vai levar aquela torre, hein Nossa, mano Esse deck está muito forte, velho Caramba E a gente não tem nada Para defender Quando o cara começar A atacar para valer Com a horda E o balão, velho Aí a gente vai ver Esse deck em ação Porque, olha Vai dar ruim, filhão Nossa senhora, papai Lascou Lascou, filhão Lascou, molecada Não tem Mano Tá Quase deu certo ali A ideia A ideia foi boa Mas a execução Não foi tão boa assim A gente segura aqui A gente bota Uns esqueletinhos aqui A gente bota A grande Mano, vai dar ruim Isso aqui, velho Eu não tenho nada Para defender a Aero, mano Tenho absolutamente Nada, velho Já deu ruim Já era, filh Já era A gente vai perder aquela torre lá Não tem como não Eu falei para vocês Quando ele viesse com um combo sério Na real Não tinha muito que a gente possa fazer É bizarro, mano Eu esqueci de pensar nisso No bagulho para defender a Aero Mas depois que eu vi aquele balão Que eu pensei Falei Hum Acho que deu ruim Mas tá bom, galera Vamos lá Vamos ver o que a gente Vamos ver o que a gente consegue fazer Com esse deck aqui Vamos jogar a bandida aqui Espírito de gelo Fúria Esqueletinho Beleza Beleza, beleza Beleza Bora botar um golem de gelo aqui Para já tancar um pouco Explodir Vamos ver se vai dar dano Beleza Matou ali A gente faz o que? A gente faz o seguinte A gente faz isso aqui Vamos sair no No rootcore Beleza Putz, cara Que droga Eu acho que ele sabe Que a gente não tem Nada para defender a Aero Eu acho que ele Eu acho que ele viu Que a gente está Meio cagado aqui Bora botar uma Fúria aqui Vai, Fúria Vai Já era, mano Não tem como não Deck Aero, filho Deck Aero O cara Mano, na moral A gente deu muito azar De pegar de primeiro Um cara com deck Aero Vai, Fúria Vai Vai, Fúria Vai, Fúria Uh Uh Vai, Fúria Vai Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Vai que dá Vai que dá Vai, filhão Vai, filhão Vai, filhão Vai, filhão Não tem como não, cara Não tem como não Eu ainda fiz milagre De levar duas coroas, velho Mano, não tem como, velho Contra Com esse deck Contra deck Aero Não tem como, velho A gente lascou Mano, nossa Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu A gente deu muito azar Do cara Mano, a primeira parte do cara Já tava com deck Aero Na moral, é foda Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Lembrando que Cinco mil likes A gente vai fazer Uma gemação Da hora lá Quando lançar A bruxa sombria Eu ainda não sei Se a gente pode fazer Gemação Se bater cinco mil Likes Com baús super mágicos Ou baú mágicos Vocês viram Mano, fui abrir um baú mágico E já tirei uma lendária, velho Na moral Então, não sei Deixa aí nos comentários também E deixa o seu like É isso aí É nóis Até o próximo vídeo Fui Woo